Quando ela passa, franzina cheia de graça, há sempre um ar de chalaça, no seu olhar feiticeiro. Passa catita, cada dia mais bonita, e o seu vestido de chita, tem sempre um ar domingueiro. Passa ligeira, alegre e namoradeira, e a sorrir para a rua inteira, vai semeando ilusões. Quando ela passa, vai vender limões à peraça, e até lhe chamam por graça, a rosinha dos limões. Quando ela passa, junto da minha janela, meus olhos vão atrás dela, a taberda rua ao fim. Com o ar gaiato, ela caminha apressada, rindo por tudo e por nada, e às vezes sorri para mim. Quando ela passa, abrigoando os limões, a sós com os meus botões, no vão da minha janela. Fico pensando, que qualquer dia, por graça, vou comprar limões à peraça, e depois caso com ela. Quando ela passa, abrigoando os limões, a sós com os meus botões, no vão da minha janela. Fico pensando, que qualquer dia, por graça, vou comprar limões à peraça, e depois caso com ela.